Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal! Hoje vamos falar sobre um dos personagens mais intrigantes do Antigo Testamento, o profeta Daniel. Daniel é conhecido por suas visões e profecias que se tornaram parte da Bíblia. Ele viveu durante o exílio babilônico, quando os judeus foram levados para a Babilônia como prisioneiros de guerra. Foi nessa época que Deus lhe deu visões que prediziam eventos que ocorreriam no futuro. As profecias de Daniel estão divididas em duas partes principais. A primeira parte, encontrada nos capítulos 2 a 7, contém as visões de Daniel sobre os reinos da Terra e sua queda. A segunda parte, nos capítulos 8 a 12, contém as visões de Daniel sobre eventos que ocorreriam no futuro. Uma das profecias mais famosas de Daniel é a visão da estátua. Nessa visão, Daniel viu uma estátua com uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Essa estátua representava os reinos que viriam depois do Império Babilônico. A cabeça de ouro representava o próprio Império Babilônico. O peito e os braços de prata representavam o Império Medo-Persa, que conquistou a Babilônia em 539 a.C. O ventre e as coxas de bronze representavam o Império Grego, que conquistou o Império Medo-Persa em 331 a.C. As pernas de ferro representavam o Império Romano, que conquistou o Império Grego em 63 a.C. Os pés de ferro e barro representavam os reinos que surgiriam após o Império Romano. Esses reinos seriam divididos e fracos, mas tentariam se unir. A profecia de Daniel prevê que esses reinos nunca serão capazes de se unir completamente. Outra profecia importante de Daniel é a visão dos quatro animais. Nessa visão, Daniel viu quatro animais que representavam os reinos que viriam depois do Império Babilônico. O primeiro animal era como um leão com asas de águia e representava o Império Babilônico. O segundo animal era como um urso e representava o Império Medo-Persa. O terceiro animal era como um leopardo com quatro asas e quatro cabeças, representando o Império Grego. O quarto animal era tão terrível que não tinha comparação com nenhum outro animal. Esse animal representava o Império Romano. A visão dos quatro animais também predizia eventos que ocorreriam no futuro. A profecia previa que, após o Império Romano, viria um período de dez reinos que seriam governados por dez reis. Depois disso, um rei surgiria, que seria diferente dos outros. Esse rei seria o anticristo, que se levantaria contra Deus e seria derrotado pelo Senhor Jesus Cristo em sua segunda vinda. Curte o vídeo, inscreve no canal para receber as notificações Deus abençoe você e sua casa.